Todos os itens da mesa foram comprados durante a quarentena. Neste período, a Ingrid resolveu investir em objetos de decoração e utensílios para o dia a dia da casa. A vendedora conta que gosta de fazer as refeições assim, com a mesa posta. Eu estou adorando essa moda, essa tendência que eles inventaram agora, principalmente do suplá. Aí você faz para combinar com as xícaras. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença para uma mesa posta. A mesa minha de antes era só uma xícarazinha e o pão era na mão mesmo, não tinha nem um pratinho para poder apoiar. Tudo muito rápido, na correria. Ela recebe as clientes em casa, por isso comprar os itens foi um investimento, para deixar o ambiente mais aconchegante. Hoje em dia eu faço questão de montar uma mesa muito bonita, arrumada. E aumentando a sua autoestima, agradar as pessoas, as minhas clientes também quando vêm aqui na minha residência, elas adoram. Vale super a pena e eu super indico. Esta loja vende artigos para casa. Segundo a administração, as vendas neste período de pandemia estão iguais ao movimento que o estabelecimento tinha antes das restrições do atendimento no comércio. Até mesmo na fase do lockdown, eles conseguiram manter os negócios com as vendas online. Assim que o comércio foi liberado para trabalhar com a parte de entrega, nós entramos com o WhatsApp, só que no caso a demanda foi muito grande e o retorno também começou a crescer. Aí nós seguimos pelo lado do aplicativo, montamos um aplicativo onde ali ele solicitava como um carrinho, ia solicitando as mercadorias, fechava esse pedido, esse pedido chegava para a gente, a gente separava esse pedido e com todos os dados do cliente a gente fazia a entrega diretamente na casa dele. O lojista percebeu que os clientes passaram a dar mais importância à decoração da casa e a partir disso estreitou os laços com eles, através das redes sociais, como por exemplo, montando o ambiente e divulgando a foto, como este cantinho do café. A nossa parte aqui maior hoje tem sido a parte de decoração, a parte de decoração, os acessórios para a cozinha, a parte de eletro. E assim a gente conseguiu se manter nesse período da pandemia, a gente começou a perceber que a casa hoje passou a ser mais valorizada, eu acho que devido ao tempo que a gente precisa hoje estar mais dentro de casa, atender mais a necessidade da casa.